Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense bota fogo. Juninho cobrou falta, o goleiro Kleber não segurou e Lima fez de cabeça o primeiro gol do time carioca. Zé Roberto fez boa jogada e Reinaldo aproveitou, 2x0. Rui cruzou e Reinaldo de cabeça marcou mais um. Boa troca de passes do ataque carioca, Zé Roberto aumentou, 4x0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Rui chutou na trave e Lima aproveitou o rebote para fechar a goleada. Atlético Paranaense 0, Botafogo 5.